Renova-me, Senhor Jesus, põe-me teu coração, porque tudo que há tem dentro de mim. Necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais vestir. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus, põe-me teu coração. Porque tudo que há dentro de mim, necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, necessita mais vestir. Necessita mais vestir. Necessita mais vestir. Amém. 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 Amém.